fazer um grande jogo lá na volta. Professor, boa noite. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a escolha do Rangel e também fizesse uma avaliação dele no jogo de hoje. Bruno Barbosa, da rádio Band News FM Goiânia. Bom, o Tadeu, que vinha sendo o nosso goleiro titular desde o ano passado, jogou toda a Série A, ele teve uma fratura no dedo, né? E essa fratura é uma parte do corpo do atleta que ele mais utiliza, são as mãos, né? E a gente quer preservar a integridade física dele e não comprometer em nada também o desempenho, não só dele, como de toda a equipe. Então o Rangel vinha fazendo os jogos anteriores. Nós esperamos que o Tadeu possa voltar em breve, mas estamos muito bem servidos com o Rangel. Fez boas partidas, teve boas atuações e mostra que o trabalho do nosso treinador de goleiro Edmar é um trabalho muito bem feito, muito bem realizado. E não só o Tadeu, mas também o Rangel, Matheus, Ezequiel. São bons goleiros, a gente espera sempre contar com a ajuda deles, que é fundamental ter um bom goleiro na equipe, é sempre indispensável. Emerson, boa noite, parabéns pela vitória. Francisco Urbano, da Rádio Clube do Pará, além do Tadeu, que poderá até retornar à equipe do Goiás, mas tem um Apodi também que não viajou devido a estar com dengue. Além do Apodi, qual jogador que você poderá contar para esse segundo jogo, dia 31, diante do Paissandu? A gente perdeu esses dois atletas aí, perdemos também o Vinícius, que é um dos nossos atacantes, que não veio devido a uma contusão. Hoje o Sander não jogou, que é o titular da lateral esquerda. Nós achamos por bem poupá-lo, que estava um desgaste muito grande. Pode ser que esses atletas retornem. A gente teve os problemas da inscrição de atletas, que durante a competição não podiam mais fazer nenhum tipo de alteração. Tenho certeza que o Paissandu também vive esse problema. Não pode contar com atletas novos para participar do restante da competição. Mas nós nem sabemos como vamos chegar até lá. Pode ser que outros atletas se percam aí devido ao calendário que é cruel conosco. É muito difícil você jogar tantas partidas assim e manter um padrão de jogo satisfatório, que seja agradável aos olhos do torcedor e ao mesmo tempo seja eficiente. Então a gente espera sim que eles possam estar presentes na grande final para que a gente possa fazer mais uma vez uma boa partida e brigar por esse título aí que é tão importante para nós. Emerson, sobre o Maguinho, você já falou dele em outras oportunidades, sobre a recuperação dele, do futebol dele. E hoje eu gostaria que você falasse sobre a questão técnica do Maguinho, a obediência tática dele e uma obediência ao que você pede. Porque contra o Botafogo, no segundo tempo, ele sai de lateral, joga de atacante e até na brincadeira com o Matheus Peixoto roubou o gol do Matheus Peixoto. Hoje ele começa de atacante, volta a ser lateral e faz o gol também. É uma característica do seu trabalho? Você sempre pede para que os jogadores tenham essa versatilidade que o Maguinho tem? Na verdade, a gente tem que estar ali na beira do campo e não só assistir ao jogo. A gente precisa trabalhar, estar atento, pensar nas possibilidades, nas situações do jogo que vão mudando constantemente. E eu achei que o Maguinho, no primeiro tempo, praticamente não participou do jogo. O Maguinho é um jogador versátil, um jogador que faz mais de uma função, mas ele ficou muito afastado do jogo, a bola chegou muito pouco nele. Não que o Bruno tenha atuado mal, mas a gente sabe que o Maguinho é um jogador que pode produzir muito, ele tem uma arrancada muito forte de trás, ele mostrou isso no segundo tempo, fez uma partida irretocável. e a gente conta muito com ele, é um jogador que a gente aposta muito, como você falou, é um atleta que cumpre exatamente a risca, aquilo que é pedido, muito determinado, muito profissional, um atleta de excelente empenho e envolvimento com o trabalho, e por tudo isso ele vem sendo coroado com boas exibições e fazendo gols, que é inclusive um plus aí na participação dele nos jogos. É, para encerrar, até aproveitar aqui a audiência e agradecer ao Fernando Lima, que está valorizando a nossa vinda aqui para Belém, porque não é fácil. Então, Fernando, muito obrigado pelo carinho e pela atenção conosco. Não, vocês devem saber com o Emerson. Sábado é o Bahia, aí já vira a chave porque é campeonato brasileiro, sétima rodada e um confronto direto, o chamado jogo de seis pontos, mas um jogo fora de casa também. Por conta de todos esses problemas, desgastes, viagem, o Goiás não volta, vocês vão direto para Salvador amanhã. Mas já tem em mente o que pode ser o Goiás para enfrentar o Bahia, um time completamente diferente, com o falo de característica do que foi o Paissandu hoje? Bom, a gente tentou trazer uma equipe forte para fazer o jogo aqui hoje, né? Nós poupamos somente os atletas que realmente estavam no estado físico bem deficiente, então a gente tentou vir com uma equipe forte, conseguimos fazer isso, algumas caras novas podem aparecer na equipe, mas de toda forma, se formos com a mesma equipe que atuou hoje, nós temos certeza que vamos com um time muito competitivo. É óbvio que o Bahia, nos seus domínios, é uma equipe muito forte, vai contar com o apoio em massa do seu torcedor, o Bahia vem jogando bem, não foi bem nos últimos resultados, mas vem fazendo partidas consistentes, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, como todo o Campeonato Brasileiro proporciona, jogos difíceis, jogos muito competitivos, a ideia nossa, mais uma vez, é fazer um grande jogo, mas a gente sabe que a cada partida, vem chegando os desgastes, as lesões, as suspensões por cartões, realmente, aí vale até uma crítica, né? O calendário do futebol brasileiro não pode se manter dessa forma, a gente passa uma imagem para o torcedor, que não é real dos atletas, que não é real da equipe, porque você não consegue fazer um jogo vistoso, um jogo bonito, devido ao desgaste que é normal, e todas as equipes vão passar por isso. Professor, o senhor falou já em relação à questão do próximo jogo, né, contra o Bahia agora há pouco, né, para fechar também sobre, de novo, o Tadeu, né, ele já volta contra o Bahia ou ainda não? Bom, ele tem passado por reavaliações médicas constantes, né, é um trabalho que a gente segue fazendo até o sábado, ele ganha aí mais dois dias, né, dois para três dias de tratamento, nós vamos colocá-lo em campo, se a gente tiver a plena convicção que estaremos fazendo a coisa certa, sem trazer nenhum risco para o atleta, e também para a equipe, né, vale lembrar que nós estamos muito bem servidos com o Marcelo Rangel, fez hoje, mais uma vez, uma baita partida, e vamos aguardar, né, vamos esperar até sábado para a gente ver as reais condições do Tadeu. Valeu, gente, obrigado aos colegas que participaram aqui da entrevista coletiva, os colegas de imprensa aqui de Belém, o Rodrigo, obrigado aí o pessoal do Pai Sandu que nos cedeu a sala aqui para a gente fazer a primeira entrevista coletiva, um abraço a todos, fiquem com Deus e tudo de bom. Encerra aí para mim, Rodrigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.